Música Se há um local que a Justiça do Trabalho chega ou que chega com deficiência, com pouco pessoal há um desestímulo do trabalhador para reclamar Então, tudo que for feito para dificultar o pleno funcionamento da Justiça é feito por aqueles que são adversários Música E aí é explicável, porque o Congresso, ele hoje é integrado pela maioria de representantes de empresas, da indústria dos ruralistas E essas pessoas não querem o aparelhamento da Justiça do Trabalho Eles querem que ela continue funcionando com dificuldade como é hoje Música Nós temos que aproveitar esse processo e começar a discutir Quem é que vai nos defender? É a Rede Globo que vai defender os direitos dos trabalhadores? Alguém acha? Cai nessa ilusão? É o Itaú? É o Bradesco? São os bancos? O único caminho, a única forma do trabalhador ser representado coletivamente individual e coletivamente é através do sindicato Não há outro mecanismo na sociedade moderna E eles tentam, com a dominação da mídia, dessas poucas famílias que dominam o noticiário Tentam passar para a população a ideia de que essas reformas são urgentes O que não é verdade São necessárias O que não é verdade Você poderia fazer outro tipo de reforma E pior do que isso, tem a coragem ainda de dizer que essas reformas, no caso da trabalhista Que ela seria boa para fazer aumentar o emprego Não, ela não vai aumentar o emprego Música Eu diria que é uma questão ideológica Que envolve realmente a força do capitalismo frente ao operário Música O projeto de reforma trabalhista apresentado pelo governo federal Começou a tramitar no Congresso e promete atingir milhões de brasileiros O assunto foi discutido em encontro da Confederação Nacional dos Trabalhadores Em estabelecimentos de ensino, em Belo Horizonte Para os especialistas que participaram do evento A proposta atende a uma agenda mundial de retirada de direitos Música Olha, o mundo capitalista está praticamente 10 anos em crise E os grandes capitalistas e as nações mais poderosas Procuram descarregar nas costas dos trabalhadores o ano dessa crise Então as chamadas políticas de austeridade, de ajuste fiscal Que estão sendo aplicadas no mundo inteiro e agora no Brasil Tem como centro retirar direitos dos trabalhadores Arrochar salários Música Na crise, a decisão é o seguinte Tudo é o capital financeiro Por isso as reformas da Previdência Para garantir o capital financeiro a sua rentabilidade E para poder fazer isso é preciso tirar direitos da educação, da saúde, do trabalho, da Previdência Para poder dizer que o Estado está a serviço do capital e não da sociedade É importante que a sociedade toda perceba Que existe uma relação quase bionífica entre este governo golpista e as reformas As reformas existem por causa do golpe E o golpe só se mantém porque ele promete entregar as reformas A legitimidade que ele tem, a tolerância que a mídia tem com relação a ele A tolerância que o mercado financeiro tem com relação a ele A tolerância que os empresários no segundo ano de recessão tem com relação a ele São as reformas Música 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 Por fundo, essas reformas que a gente chama de trabalhistas no sentido liberal São reformas que permitem aos empresários tornar o trabalho mais intenso Tornar o trabalho menos regulado Ou seja, jornada, o cara trabalhar num turno, trabalhar no outro Trabalhar de sábado, trabalhar de domingo A intensidade do trabalho aumenta A remuneração é mais instável Enfim, um conjunto de aspectos que tornam o trabalho mais inseguro Mais instável e, né, tanto a jornada quanto a remuneração Música Você tem uma ideia, o salário Que é o indicador que mais se compara no mundo todo Que é o salário na indústria manufatureira por hora trabalhada Você olha para a Alemanha, está próximo de 30 dólares por hora Você olha nos Estados Unidos, está acima de 20 dólares por hora No Brasil, isso está em torno de 7, 8 dólares por hora, entendeu O que é pior no pacote do governo Quando ele manda o pacote de alterar a legislação trabalhista É que, vindo do executivo, ele tem uma força muito grande Porque o executivo tem uma base parlamentar de sustentação muito forte O cerne da questão, o principal motivo dessa proposta É tentar valorizar a negociação por empresa E é aquilo que nós chamamos valorizar o negociado entre as partes Em detrimento do legislado Hoje os direitos mínimos são assegurados por lei Férias, 30 dias de férias, 10 terceiros, fundir Tudo isso está na lei E alguns direitos estão na convenção coletiva Mas são poucos Então se você flexibiliza esses direitos mínimos E possibilita que eles sejam modificados por acordo coletivo Você estará reduzindo aquele patamar mínimo Que foi fruto de uma evolução histórica Isso significa a possibilidade de precarizar quase tudo Não é só férias como está lá É salário, décimo terceiro Então nós estamos voltando a praticamente a revolução industrial Não é só férias como está lá Não é só férias como está lá O trabalho não pode ser visto Somente como algo que é produtivo de uma riqueza material Abstrata ou que produz dinheiro, valor O trabalho é algo da vida Pertence ao ser humano, à cultura, à vida E o ser humano não vive só para trabalhar Para produzir valor em abstrato, riqueza, lucro, dinheiro A vida dele é importante que ele tenha uma jornada Que tenha um mínimo de regularidade Para que, como é que o mundo regulou a jornada No mundo inteiro, não é só no Brasil Para que o trabalhador possa ter o tempo para ficar com o filho Com a mulher, o tempo do lazer, da cultura Ou da educação, poder estudar, poder se programar E as empresas acham que ter flexibilidade é mais eficiente Mas a eficiência do ponto de vista de organizar a produção Não pode ser o único indicador Você tem que olhar que tipo de relação O que você está provocando em relação à vida das pessoas A questão é mais ideológica Quando se fala de empregado Para o empregador ele não é sujeito de direitos Ele é ali um ser que produz E que quando reivindica ele não tem razão Ai, que vexame menina Vexame nada, a barra está mais do que pesada Vambora Ô gente, o que vocês estão bestando aí? Vamos para o estádio Fazia assim É, eu ainda vou trabalhar, vou embora Vamos, vamos Vai trabalhar, sua putinha O que? Senhor da puta Ai, ai, ai Ai, ai Que porra Maria Eu estou sangrando, Silene A criança, eu estou sangrando Todos os direitos trabalhistas Eles existem nas leis Não é assim por uma dádiva Não é por uma benesse Do poder público ou do congresso É fruto de uma evolução histórica Alguns mais demorados Outros violentos Mas sempre em razão da luta Dos trabalhadores ao longo do tempo Os professores e professoras da rede privada de ensino Tem uma convenção coletiva Que é fruto do trabalho e da conquista Da luta de vários professores de muitos anos E a reforma da trabalhista que está sendo imposta hoje por esse governo Ela vem impor por terra todos esses anos de luta desses professores e professores Por exemplo, ela vai, essa reforma trabalhista, ela vai colocar por terra o piso salarial Porque ela vem impor também, junto com a reforma trabalhista, vem a questão da terceirização Então ela impõe o fim do piso salarial O fim da questão da bolsa de ensino, de estudo O fim do adicional por tempo de serviço O fim do adicional extra-classe Ou seja, é um verdadeiro desmonte de tudo que a categoria de professores e professoras construiu ao longo desses anos todos Você sabia que os profissionais terceirizados ganham 27% a menos que os trabalhadores diretos Mesmo com uma jornada de 3 horas a mais por semana? Recebendo menos, sem estabilidade e trabalhando mais O terceirizado corre mais riscos do que o empregado formal Isso é ruim para o funcionário e também para o consumidor Piora a qualidade dos produtos e serviços e dificulta a responsabilização das empresas Quem processar se você for lesado? A aprovação do PL permite transformar todos os trabalhadores em terceirizados O que dificulta a fiscalização, aumenta a burocracia E pode acabar com benefícios como o FGTS, férias remuneradas e o 13º Nós temos que sempre botar uma coisa na cabeça Em momentos de crise, de um governo que não tem legitimidade Um governo que atende aos interesses dos grandes grupos, inclusive internacionais e de bancos Não virá coisa boa, nós não podemos esperar Música A reforma da Previdência também foi discutida durante o encontro da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, realizado em Belo Horizonte. A proposta apresentada pelo presidente não eleito Michel Temer pretende tornar ainda mais difícil a aposentadoria no país e coloque em risco o alcance social do sistema. A Previdência é hoje o principal instrumento de distribuição de renda do país. O efeito multiplicador dele é muito mais do que Bolsa Família, não só pelos valores, mas por onde ele chega. Então, a Previdência é o principal instrumento para levar dinheiro para os rincões desse país, a interiorização da renda, diminuição de desigualdades regionais. Isso é Previdência Social. O que o governo quer? Acabar com isso. Então, a primeira coisa é que a Previdência vai deixar de ser Previdência Social, porque o governo, pelas regras que estão colocadas, essa grande parcela da sociedade não vai se aposentar, vai ser excluída da Previdência. As exigências são tão grandes que esse pessoal não consegue cumprir. A Previdência Social, porque o governo, pelas regras que estão colocadas, vai ser excluída da Previdência Social. A principal dificuldade, existem duas grandes exigências. Uma, indistintamente, ele estabelecer uma idade mínima de 65 anos, para homens, mulheres, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, professores de ensino infantil, fundamental e médio. Mas, também, isso é uma grande covardia com os trabalhadores que, no seu dia a dia, precisam do esforço físico. Por quê? Porque você me convencer que eu vou trabalhar no parlamento até os 65 anos, provavelmente eu vou mesmo. Não é isso que não é o problema. Estou no ar-condicionado, de terno, não tenho nenhuma dificuldade. Agora, eu não poderia estar na construção civil até os 65 anos. Não poderia estar no transporte rodoviário de carga até os 65 anos. A segunda questão é o governo vai exigir, além dos 65 anos, 25 anos de contribuição. As pessoas acham que isso é 25 anos no mercado de trabalho. Não é 25 anos no mercado de trabalho. São 25 anos com carteira assinada. E essa faz muita diferença. O governo compara a idade e a aposentadoria, mas não compara a saúde no mundo, não compara as condições de trabalho no mundo, as condições de trabalho no Brasil. Quando você compara mesmo, você descobre que, a menos que a gente queira fazer uma previdência onde as pessoas não se aposentam, elas adoecem. As pessoas, de vez em aposentadoria por idade, não tem aposentadoria por invalidez. Ou seja, as pessoas vão estar aposentadas para não usufruírem da aposentadoria, mas para em condições precaríssimas. A reforma da previdência, ela impacta, na verdade, toda a classe trabalhadora. Ela pega praticamente todos os contribuintes atuais e futuros. Mas, realmente, as mulheres são particularmente afetadas. Por quê? Em primeiro lugar, porque define um tempo de contribuição mínima para ter acesso à aposentadoria de 25 anos. Esse tempo é muito alto, muito longo, para as características do mercado de trabalho brasileiro, que é muito heterogêneo, muito desigual, com muita informalidade, muito desemprego, muita rotatividade. E as mulheres, em relação aos homens, elas estão inseridas, em maior proporção, nessas profissões, nesses postos de trabalho mais vulneráveis, mais precários. Então, é muito difícil para as mulheres conseguirem cumprir 25 anos. Além disso, acaba com a diferença de 5 anos, que para as mulheres é importante, dado a sobrecarga com o trabalho reprodutivo, dentro da casa, que não mudou essa realidade da divisão sexual do trabalho. Quanto mais esse governo consegue dizer aos quatro ventos que a Previdência está quebrada, que é mentira dele, que a Previdência não dará dinheiro para pagar as aposentadorias no futuro, outra grande mentira, tudo que ele vai dizendo contra a Previdência empurra as pessoas que têm o mínimo de capacidade econômica para fazer a Previdência privada, nos bancos privados. O governo e a mídia estão fazendo uma verdadeira campanha terrorista, tentando ganhar as pessoas por uma tese falsa, que é a seguinte, é melhor perder pouco agora do que perder tudo no futuro. Mas com idade mínima, com 25 anos obrigatório de contribuição e outras regras restritivas, nós vamos perder muito agora e vamos colocar uma incerteza se a Previdência vai adquirir sustentabilidade. Porque com essas regras draconianas, muita gente vai procurar alternativas. O pacto de gerações, que é um pilar de sustentação da Previdência pública, vai ser rompido. O jovem que ingressa no mercado de trabalho não vai ter perspectiva de se aposentar e ele vai achar que não vale a pena ficar pagando a contribuição previdenciária. Por isso que nós estamos diante de uma ameaça das mais sérias no direito social elementar, essencial para um país minimamente civilizado. Olha, se você considerar o que diz a Constituição Federal do Brasil, esse conceito de rombo da Previdência nem faz sentido. O governo considera como receitas da Previdência só as contribuições sobre a folha de pagamento de trabalhadores e de empregadores. Dessa forma, o déficit é, na verdade, aquilo que o governo não coloca na Previdência. É o valor que o governo não reconhece como de sua competência. E a gente entende que levando em conta esse princípio constitucional, da forma como os constituintes de 88 conceberam, não faz sentido falar em déficit. O Departamento de Aposentados tem acompanhado de bem perto essa questão da reforma previdenciária. E nós avaliamos que essa reforma é totalmente prejudicial aos trabalhadores em geral e às professoras em particular. Nós tínhamos uma aposentadoria especial, aposentávamos com 25 anos de trabalho, que já é muito, e agora com essa reforma proposta, eles estão delimitando uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, o que vai prejudicar e muito a nossa situação enquanto professoras. Hoje, já hoje, o que acontece? Aos 50 anos, o professor que ainda não tem tempo para aposentar, ele é demitido. Ele é retirado do mercado de trabalho. Com a proposta da reforma da Previdência, o professor só vai aposentar aos 65 anos de idade, no mínimo. Com os 50, nós somos demitidos. Como vamos aposentar? Não tem possibilidade de aposentadoria para os professores e professores. Nós não estamos vislumbrando isso se essa reforma da aposentadoria passar. Quem ainda está vivo, não diga nunca. O que é seguro, não é seguro. As coisas não continuarão a ser como são. Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. Quem, pois, ousa dizer nunca, de quem depende que a opressão prossiga? De nós. De quem depende que ela cabe? Também de nós. O que é esmagado, que se levante. O que está perdido, lute. O que se sabe é o que chegou, que há aí que o retenha e nunca será ainda hoje. Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. É preciso uma grande investida da sociedade na defesa do seu futuro. Isso significa lutar por dinheiro para a educação, lutar por dinheiro para a saúde, lutar pela Previdência, lutar por todos aqueles programas que hoje estão na Berninda. Tem que ir para a rua, não tem outro jeito. Quando a gente dá uma situação dessa, o que fazer? É uma hora em que muita gente pode se perder. O desencanto suja. As pessoas perdem a esperança. Bom, como é que nós estávamos no poder? Agora a gente perde o poder assim. Por que isso? ver muitas coisas pelo negativo. E as experiências, a gente sempre tem que tirar lições. A primeira grande questão é essa. E nós não vamos poder tirar lições assim, rapidamente. É um trabalho de debate, de estudo. E é isso que nós estamos fazendo agora. A gente tem defendido que é preciso, no momento atual, a gente buscar a soberania popular. O povo tem que voltar a se pronunciar. Se a crise é muito forte, o povo tem que voltar a se pronunciar. E a volta do povo se pronunciando, o povo tem que participar de uma eleição direta, que o povo possa escolher realmente quem deva governar o país, sobretudo o programa que depende. É a forma de você enfrentar, de forma fundamental, a crise. Guerreiro do povo brasileiro! Renato Guerreiro do povo brasileiro! Um abraço, um abraço! Obrigada, gente. Legenda Adriana Zanotto